É interessante destacar aí que realmente ele mandou o áudio para o sogro dele, falando da situação, do motivo que ele estava fazendo isso. Possivelmente ele pegou uma traição da esposa e assim ele mandou áudios para o sogro falando que ia fazer esse ato. Ele começou a suspeitar dessa questão dela, essa conjugal, e assim ele tentou descobrir. E ele já, uns três semanas atrás, tinha falado para ela, caso descobrisse essa questão, ele ia tirar a vida das crianças, colocando fogo e também se matar. E realmente a partir dessa situação que ele conseguiu fazer esse flagra em relação a essa questão, esse conjugal, ele cumpriu a promessa dele. A perícia foi realizada lá no local do crime, foi aprendido no galão, utilizado para botar fogo no veículo, foi aprendido na faca, utilizada para ele tentar contra a vida das crianças e também contra a vida dele. A faca estava com ele ainda? Estava no local do crime, onde foi localizado o veículo cabernizado. Então foi um crime que ele já estava planejando antes, tem já essas questões que já foram levantadas. Então a gente vai apurar agora com calma, com detalhes, para verificar todas as condutas e quais imputações a gente vai colocar nesse fato. A pena, o número de qualificado, é de 2 a 30 anos, mas tem duas vítimas, então pode aumentar a pena. Então assim, a gente vai verificar todas as imputações necessárias e a pena vai ser muito grande. Então, a gente vai Obrigado.